Essa é uma superquarta que é bem diferente das anteriores, porque é a primeira queda de juros nos Estados Unidos depois de um ciclo que parecia não terminar, quando aquela inflação que foi gerada pela Covid ela se alastra pelo mundo todo e obriga também os Estados Unidos a uma das maiores altas de juros da sua história. Que introdução, Betão. Eu ia falar de forma diferente. Bom dia e bem-vindo à superquarta. Fiz um desenhozinho aqui da nossa superquarta para explicar da forma mais didática que eu consegui. Aqui a gente tem decisão de juros no Brasil e a gente tem essa decisão de juros saindo dos Estados Unidos hoje. Primeiro vamos aos horários. A decisão de juros nos Estados Unidos sai às 15 horas. E aí às 15h30 o Paulo fala. Então a gente tem esse gap aí de 3h às 3h30 de provável volatilidade no mercado. Já aqui no Brasil é depois das 18h30 o comunicado que o BC faz. Agora vamos falar do cenário dos Estados Unidos que vai ser mais cedo no dia, tá? Uma inflação controlada por lá e uma economia desaquecendo. Então, já é dado que vai ter corte de juros. E aí são dois cenários que estão sendo trabalhados. Um cenário de corte de 0,25 e um cenário de corte de 0,50. 0,25, pelo que está sendo falado no mercado, seria um cenário mais coerente com o que o Fed vinha falando desde que ele admitiu que ia ter corte de juros. Se o Fed decide cortar 0,25, o mercado pode sentir. Por quê? Porque as apostas na Bolsa de Chicago, na CME, o mercado já está precificando. Isso daqui são 63% de chance de cortar 0,50 contra 37% de chance de cortar 0,25. Então, o mercado já está esperando um corte de 0,50. Se o Fed for o coerente, como eu falei, e cortar 0,25, às 3h ele faz esse comunicado. E aí, poxa, de 3 em 3,5 o mercado pode ficar bem nervoso, vai aguardar. Depois vai depender tudo do que o Fed vai falar, o que o Paulo vai falar na entrevista. Vai ver se o mercado muda de direção. Contudo, se a gente for para um cenário de 0,50, o racional por trás disso é Poxa, o Fed, ele segurou esse tempo todo. Tem muitas pessoas falando que o Fed ficou behind the curve. Ele demorou mais para cortar juros do que ele deveria. E aí, poxa, essa seria a oportunidade do Fed tentar conseguir. Está buscando, gostei da minha lupinha para ir buscando. O tal soft landing, que é o que já vem sendo falado. É provavelmente um dos gols ali do Fed. Soft landing seria eles terem conseguido desacelerar a economia suficiente sem causar recessão, controlando a inflação. O que está mais ou menos ali na cara do gol, já que os dados econômicos não têm se mostrado tão fracos assim como de recessão. E aí sim, depois, obviamente, do corte, se ele cortar 0,50, ele também vai ter o comunicado. Sempre tem aquela possibilidade, sobe no boato, cai no fato. Então, é bem provável que o mercado que vem subindo nos últimos dias, ele, depois de receber o que ele quer do 0,50, ele entregue. E ainda também, se entregar o 0,50 de corte e o comunicado for ruim, pode acontecer do mercado sentir. Por quê? Porque o mercado pode pensar, cara, será que o Fed realmente está enxergando uma economia tão ruim assim? Então, tudo vai voltar ao comunicado. E aí, de 3,3 e meia, a gente tem um potencial alto de volatilidade. E depois de 3,6, também pode ser que continue a volatilidade, pode ser que o mercado tome uma direção, depois das falas do pau, que começa as 3,6 e aí ele vai falando, o mercado vai se mexendo conforme ele está falando. E agora, vindo aqui para o Brasil, hoje a gente tem uma economia com uma inflação desancorada e uma economia aquecida. Então, juros, provavelmente, vão subir hoje na reunião. Tem uma probabilidade altíssima de aumento de 0,25. Ainda tem um cenário de manutenção na mesa, claro. E esse cenário de manutenção seria mais por queda da taxa de juros global, que aí, se os Estados Unidos descem 0,5%, contribui para o BC não precisar aumentar tanto os juros aqui, ou não precisar aumentar os juros aqui. E a gente tem a queda de commodities que contribui para um arrefecimento da inflação. Mas, provavelmente, a gente vai trabalhar com altas da Selic, 91% de probabilidade. Os motivos são desvalorização do real, que se estabilizou ali acima de 5,50, um PIB acima do potencial. A gente tem tarifa de energia, bandeira vermelha e eventos climáticos que pressionam o preço do alimento. Todos esses são eventos que contribuem para a inflação, por isso que é trabalhado com aumento de 0,25. Mas até tem também algumas pessoas que falam que pode ser que o Banco Central suba meio. Mas, assim, ainda mais se o Banco Central dos Estados Unidos descer 0,5% aqui, talvez seja um pouco precipitado e o Banco Central vinha com o curso de subir gradualmente juros. Então, a gente tem o cenário aqui mais provável da Selic saindo de 10,5%, 10,75% hoje. Ah, isso ocorre às 6,5%. Gostou do meu desenho? Olha, a cobertura completa vai ser feita pelo Trade News. E aqui no canal, a gente vai, obviamente, acompanhar ao vivo a decisão, a entrevista. E o Beto vai fazer uma live com a Bruna Aleman, falando sobre os possíveis impactos, enfim, discutindo sobre esse corte de juros nos Estados Unidos e esse aumento de juros aqui no Brasil. Não deixe de acompanhar. Agora, além disso, já aconteceram algumas coisas hoje e vamos olhar as cotações. Hoje a gente teve inflação na UK, no Reino Unido, saindo em linha com as expectativas e parada. Mesma inflação de julho e agosto em 2,2. Hoje a gente tem um barril branco de petróleo caindo 1,5%, chegando ali, continuando, permanecendo mais ou menos ali nos 72,5 dólares por barril. A gente também teve um dólar caindo contra o real, furando a casa dos 5,50. Isso, obviamente, com juros subindo aqui, no Brasil, e expectativa de queda de juros lá nos Estados Unidos. A gente teve o Ibovespa, que caiu 0,12% ontem. Nos Estados Unidos, S&P subiu 0,03%. Nasdaq subiu 0,20%. Hoje os mercados estão meio parados, mercados futuros nos Estados Unidos e Nasdaq. Na Europa a gente já tem uma queda de 0,44% no Eurostox 600. Sempre legal ver quem mais está se movimentando e ninguém chamando muita atenção. Na Ásia a gente tem Japão subindo, a gente teve China voltando do feriado e subindo. Dólar DXY contra as principais moedas do mundo, dólar contra as principais moedas do mundo. Ainda rondando os 100 dólares, quase 101 dólares, mas caindo 0,25 hoje, sem muita volatilidade. Dólar contra as emergentes mistas, sem muita volatilidade também. E o barril Brent de petróleo cai mais de 2%, pouco mais de 2%, chegando aos 90 dólares. Hoje com a volta lá do feriado da China, pode estar afetando o preço do minério. E para finalizar, a Bitcoin voltou ali aos 60 mil dólares, agora está a 59,928, seguindo o apetite a risco do mundo nos últimos dias. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até a próxima.